Olha pro céu Foi numa noite igual a esta E tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumido Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Chorou este o bambinho Chorou este o bambinho Chorou este o bambinho O bambinho E no terreiro o teu olhar Paião no salão